Olá, esse é o momento Rumo Certo aqui dentro do programa Truques de Cozinha e hoje eu vou falar para vocês que aqui no Rumo Certo você encontra diversos tipos de porcelana das melhores marcas do Brasil, então venha conferir. Agora confira as imagens que a gente fez dos diferentes tipos de porcelana que a Rumo Certo oferece. Música Música Música